Pega a minha morena, pega a minha cintura feira, cintura de meu fome Pega a minha morena, pega no coração Pega a cintura feira, cintura de meu fome Pega a minha morena, pega no coração E a morena chega pra cá Na nossa sorte, chega por um acordo, pode continuar Umas mulheres pra morrer, não tá bebendo Por isso sai de sangue com gosto de coração Vem cá, cintura fia, cintura no teu nome Vem cá, minha morena, vem cá no coração Vem cá, cintura fia, cintura no teu nome Vem cá, meu poder, vem cá no coração Vem cá, cintura no teu nome